Presidente, o senador Pedro Simón brilhou nesta tarde. Ao meu lado, o senador Cássio Cunha Lima dizia a mim e ao senador Pedro. Senador, pode escrever o seu pronunciamento de hoje na lista dos grandes pronunciamentos que já fez nas tribunas do Senado Federal. É uma referência definitiva para o meu PMDB. Mas eu quero, presidente, falar sobre a minha perplexidade. Eu estou perplexo com o que está acontecendo no Senado. Nem o reitor de Salamanca, Miguel de Unamuno, conseguiria dar forma aos paradoxos que nós estamos vivendo. Eu lembro dos grandes partidos da época do Império, os Lusias e os Saquaremas, que não tinham, na verdade, nenhuma identidade política. Eles eram apropriados pelo Imperador conforme o seu desejo de momento, porque realmente não se diferenciavam. E os historiadores diziam que nada mais se parecia um saquarema do que um Lusia no poder. Os Lusias, teoricamente, seriam os liberais e os saquaremas, os reinóis, os portugueses, nascidos em Portugal. Eu vejo isso hoje aqui. Nada mais se parece ao PSDB do que o PT no poder. Os paradoxos se estabelecem e eu não consigo entender. Eu vejo agora que aqueles objetivos nacionais permanentes que orientaram a época dos militares desapareceram e foram substituídos por objetivos eleitorais permanentes. Não há mais razão, não há mais programa nacional. E isso é facilmente constatável quando, hoje, esse plenário quase à unanimidade votou uma medida provisória para privatizar com dinheiro público, sob o pretexto de que o poder público não tem dinheiro para reformar postos, construir ferrovias, tratar estradas. A votação foi unânime. O PT, o PSDB e as oposições votaram junto, dois votos divergentes. O meu, a posteriori, e, no momento, o do Randolfo Rodrigues. Pensam a mesma coisa. E o nosso governo hoje faz aquilo que Fernando Henrique, no delírio dos seus sonhos, imaginava. Mas o governo hoje faz acordado. São as absurdas privatizações com dinheiro público do BNDES. Nós estamos na contramão desse processo todo. E os absurdos são tão grandes que nós tivemos hoje, em Brasília, uma magnífica manifestação pública do Ministério Público, do MP. Mas, logo depois, eu abro aqui a minha internet e vejo que o Conselho Nacional do Ministério Público resolveu que o nosso Demóstenes é membro vitalício do Ministério Público e que a sua punição deve ser a aposentadoria com R$ 22 mil por mês. E eles se mobilizam contra a PEC da impunidade, quando que internamente promovem a impunidade, deixando o Congresso absolutamente perplexo. Eu já me manifestei com clareza que a PEC 37 prejudica o Brasil. Mas é preciso pôr limite e disciplina no Ministério Público, porque está agindo corporativamente. E o corporativismo nada mais é do que a manifestação coletiva do individualismo. A função do Ministério Público é ser o guardião da lei, não o sindicato trabalhando para as vantagens internas e a prevalência da corporação, se transformando numa espécie de santo ofício, acima de tudo, sem prestar contas a ninguém. A medida provisória das privatizações realmente me deixou perplexo. teve a unanimidade desse plenário que agora se divide nessa votação de urgência, desse casuísmo absoluto. Não me venham, senhores senadores, com teorias políticas de prevalência do mandato partidário. É o objetivo eleitoral permanente que prevalece nessa atropelada votação da urgência e do processo que nos vem da Câmara. O único objetivo é impedir a formação do partido da nossa amiga Marina Silva. A rede não tem sentido isso. A democracia é, eu insisto, o regime da maioria, mas ela se define pela sua essência. E a essência da democracia é a liberdade. A liberdade das minorias se organizarem, terem direito à voz e, pelo exercício do verbo e de seu programa, virem a ser maioria também. Não é possível que a hipocrisia chegue ao ponto de dizer sim, podem se organizar, mas não podem falar, não podem utilizar um rádio, não podem utilizar uma televisão e tem que ficar a salvo dos recursos que são fornecidos a todos os partidos políticos. Eu já disse à minha amiga Marina que o direito dela e dos seus companheiros de montarem o seu partido, terem voz, acesso às antenas e acesso a recursos é indiscutível. Eu vejo, no entanto, carências na formação do partido. Eu acredito que um partido sempre se forma em cima de uma proposta política, de um programa. Os objetivos nacionais permanentes, Jarbas, dos nossos militares, que, dentre todos os defeitos que tinham, respeitaram um projeto nacional, ao qual nós nos contrapunhamos. Criamos a frente democrática do PMDB, que se caracterizava por se opor à ditadura e que, como frente, na verdade, nunca conseguiu se constituir num partido programático ideológico, se dispersando nas unidades federadas, cada uma com os seus caciques e as suas propostas, na maior parte das vezes, fisiológicas. Não é possível que este plenário, que os velhos petistas, que nos entusiasmaram por tanto tempo, que eu, PMDBista, fui para a tribuna, para a rua, fazer a campanha do Lula por quatro vezes, agora nos soneguem a esperança, nos roubem a esperança, com argumentos absolutamente inconsistentes de valorização dos partidos, de fidelidade partidária, que não existiram quando o próprio governo promoveu e abrigou a criação do PSB. O PSB que serve, de base, a estrutura de lançamento da candidatura da presidente Dilma. Aliás, até o momento, absolutamente hegemônica no processo político. Mas não será, presidente, o meu voto, que irá tomar do grupo da nossa ex-senadora Marina a possibilidade de organizar o seu partido da mesma forma que o Kassab organizou o seu partido. O partido do centro, o partido da comunicação, o partido sem ideologia, o partido do governo, qualquer que seja o governo. O meu voto será contra o regime de urgência e será necessariamente contra o projeto que vem da Câmara Federal. E não é possível que este Senado não reaja a isso. Eu não posso acreditar que o PT, que me deu a esperança da mudança com o Lula, seja agora o ladrão da esperança, o sonegador da possibilidade da formação de um partido no Brasil. Esse Congresso, acima de tudo, tem que ter vergonha na cara. É simples assim. Não vou procurar soluções retóricas para o que eu pretendo dizer aos companheiros. Vergonha na cara. A companheira Marina tem direito de, com seus companheiros, constituir o seu partido. Isso é garantido pela Constituição e tem que ser reafirmado pela consciência de todos nós. Objetivos nacionais permanentes ou objetivos eleitorais permanentes. O Brasil está esquecido. O projeto democrático não existe mais. No que se transformou o PT? Se transformou naquilo que de pior temos nos outros partidos? E talvez e principalmente no meu PMDB? Eu não posso admitir isso. Vou votar com os companheiros PMDBistas pela afirmação do processo libertário e garantido constitucionalmente da formação do novo Partido da Rede. Voto com o nosso senador Pedro Simão, voto com o Ferraço, voto com os companheiros PMDBistas como Cacildo Maldaner. E espero que o PMDB vote inteiro assim. Porque eu sugeri da tribuna que nós fizéssemos uma reunião de bancada para discutir essa questão. E não houve reunião alguma. Aliás, nisso eu invejo o PT. Se reúne a cada momento para discutir e fechar questões nas suas deliberações. Nós não. Não tem reunião de bancada nem para a medida provisória dos portos. Não tem reunião de bancada para discutirmos a PEC 37. Não tem reunião de bancada para discutirmos essa questão de que trata esta sessão agora. Senado da República, vamos transformar este desastre de hoje, a unanimidade pela privatização, a inconsistência ideológica dos partidos, numa reação. Vamos dar oportunidade ao grupo da rede de dizer a que vem, como tivemos nós oportunidade, mesmo durante a ditadura militar.